Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Foi no primeiro mês que eu tomei coisa. No segundo ano de academia, eu conheci um fisiculturista que era meio americano, meio brasileiro. Ele foi morar em Maricá, de volta. Tinha a família dele morando no Rio de Janeiro, em Maricá. Ele voou dos Estados Unidos pra cá. Ele já era fisiculturista competidor gigantesco. E ele ia pra essa academia lá de Maricá, no interior, treinar. Na mesma academia que eu. Então, era uma academia de interior numa época que não tinha essa moda. Então, os caras fortes da academia tinham 43 de braço seco. Era ali o limite, o maiorzão era 43 de braço. Então, chegou um cara do nada com 52 de braço, mais abaixo que eu. Tá ludo. Vai ser um pitbull. Orelha carcomida, que fazia jiu-jitsu. Juliette, motão. O maluco que tinha grana lá dos Estados Unidos. Ele veio quebrado, mas o quebrado lá não é o mesmo quebrado aqui. Então, veio pra cá. E eu via o maluco chegando e tal. E como ele tava vindo pro Brasil, porque tava quebrado com a família dele. E ele ia ficar só um período e depois ia voltar. Ele não tava nem aí pra ninguém. Ele quer que se foda. Ele não queria fazer amigo ali, tá ligado? Ele só ia treinar porque a vida dele era treinar. E acabou. Então, era um maluco que chegava quieto, saia calado. Ninguém que sabia nada da história do maluco. Ninguém conhecia. Era tipo um ícone, assim. Todo mundo gostava dele, achava maneiro. Muitos odiavam pelo estilo marrento, mas a maioria da galera admirava. E era um maluco que chamava muita atenção. Era muito grande pra uma cidade que... Interior e na época, então... Hoje, um fisiculturista na rua já chama atenção. Imagina naquela época no interior do interior. Aí, cara, eu comecei... Eu fiquei encantado com o maluco, tá ligado? Eu falei, mano, esse cara é muito foda e tal. Porque como eu já tinha dois anos de academia, eu pesquisei muito. Eu sempre costumava dizer que o fisiculturista, normalmente, ele é apaixonado pela academia desde o primeiro dia que ele pisa. Ele pisou, ele se apaixonou pra que aquele ambiente é o barato pra ele. E comigo não foi diferente. Primeiro dia que eu pisei na academia, eu falei, mano, é isso que eu quero. Então, quando você vê de perto... E eu nunca tinha visto de perto um fisiculturista. Foi o primeiro contato que eu tive. É muito diferente de um corpo de um aspirante, um amador... Ah, é bizarro. Um amante da musculação e um corpo de um fisiculturista. Pessoalmente, você vê a... É muito diferente. É muito diferente. Como é gritante a diferença. Então, eu vi aquele baculho e falei, mano, louco, cara, é muito... Aí eu fui falar com ele. Nunca ninguém falou com ele. Eu fui falar com ele. Vou deixar de terminar. Foi aí, mano. Foi aí, mano. Beleza? Tu é fisiculturista? Ele não me respondeu, cara. Ele olhou pra mim, virou e continuou treinando. Não falou comigo. Eu falei, caralho, esse maluco é muito escroto, mané. Adorei ele. Adorei, cara. Vou dar um pescotar pra ele sair correndo. Que maluco foda. Ele me esculachou sem dizer nada. Muito foda. Eu falei, não, demorou. Aí tentei falar com ele de novo. Ele não me respondeu. Eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Virei a sombra do maluco. Puta que pariu. Acabou com o dia do maluco. Virei a sombra do maluco. Ele fazia assim, lá e fazia igualzinho, meu irmão. E anotava, filmava ele e tal. Eu tinha a caminhazinha digital. Filmava e o caralho. Ele ficava muito puto comigo. Porra, para de me filmar, não sei o que. As únicas palavras proferidas pela boca dele. A meu respeito. Para com isso. Não me filma. Caralho. Daí passou um tempo, ele me viu tanto seguindo e fazendo o que ele fazia. Ele me chamou um dia. Ele falou, vem cá. Eu falei, vai me comer no esporro, né? Ele falou o seguinte. Tu gosta muito de musculação, né? Eu falei, gosto, cara. Cara, é o seguinte, então. Se você estiver aqui depois do verão, do ano seguinte. Se você ainda estiver aqui. Se você não está aqui só por causa de verãozinho. Já era um teste. Você pode treinar comigo. Eu falei, não acredito. Aí demorou. Ai que, mano. Eu dei a raça ali. Passei. Era tipo... Era julho. Depois de uma aniversária um pouco. Eu fiquei até março. Ele esperou dar março do ano que vem. Do ano seguinte. Para começar a treinar comigo. Aí eu comecei a treinar com ele. Assim, nada muito. Ele me passava mais dicas e tal. A gente foi ganhando amizade com o tempo. Daí deu uns dois, três meses. Eu falei. Mãe, o que você toma? Eu quero tomar. Ele falou. Cara, você tem 16 para 17 anos. Você não vai tomar nada. Eu falei. Não, mas eu quero. Ele falou. Tu sabe comer? Eu falei. Sei, porra. O que você come? Eu falei as merda que eu comi. Só merda. Com Pringles. É. Milkshake de óleo. Eu acordo de manhã. Eu como um ovo mexido com pão. Aí ele. Bom. Eu falei. Na escola eu como um traquinas com um joelho. Aí ele. Horrível. Aí no almoço eu como um macarrão normal. Almoço normal. Aí até aí tudo bem. Aí no lanche. Aí eu como um Pringles. Sei lá. Uma porra qualquer. Um sanduíche. Um misto quente. Aí ele. Horrível. Então ele foi manipulado. Então a primeira coisa que você vai fazer vai ser acostumar a comer bem. Aí o que ele fez? Ele foi no mercado. Ele comprou uns bagulho lá. Para a casa dele. Ali eu já estava mais amigo dele. A gente fazia algumas coisas juntos. A gente foi no mercado. Ele comprou um pão plus vita. Um caixa de banana. Dole de leite. Ele falou. Isso aqui não é dieta. Mas isso daqui vai fazer alargamento do seu estômago. Para você aguentar o próximo passo. Você tem que comer isso aqui tudo. Caralho. Aí eu vi. De uma vez ele falou. Se você não conseguir. Você vai parcelar durante o dia. Mas a intenção é que você come isso aqui de uma vez. Aí eu fui. Pão plus vita. Leite. Banana. Pão plus vita. Leite. Banana. E o estômago. Crianças. Não façam isso. Exatamente. Nada de repetir. Vai ter um monte que eu quero fazer igual você. Sim. Daí a gente estava na escada da academia fazendo isso. Daí ele olhando para mim. Rindo. Falando no celular e tal. Não sei o que. E eu tomando e comendo aquela porra. Eu comecei a suar frio. Que deu a hipoglicemia do caralho. No moleque. O moleque na milhão. Com o olho para fora. E ele falou. Mano. Aí eu falei. Cara. Estou passando uma hora. Não. Não para. Não quero saber. Quem passou mal foi sua mãe te parindo. Você não vai passar mal não. Fica tranquilo. Caralho. O maluco é muito pico. Me dá mais dois. Me dá mais dois. Uma banda de pau. O pau. O pau. O pau. Foi. Bom. No primeiro dia eu não consegui comer logo isso tudo. Eu comi um terço disso. No segundo dia a gente tentou de novo. Umas duas semanas depois eu estava conseguindo comer quase tudo. Nunca consegui comer tudo. Mas ele falou que não era para comer tudo mesmo. Só para eu aguentar e ver até onde eu conseguiria. Ele falou. Agora a gente vai começar uma dieta. Agora você está com o estômago preparado para isso. Olha as brisas do mano. Caraca. Aí eu comecei a dieta. Aí ele falou assim. Você vai chegar em casa. Você vai cozinhar arroz. Vai cozinhar ovo. Vai cozinhar frango. Vai cozinhar carne. Vai dividir em marmita. A gente passou em uma lojinha lá de 1999. Comprou a... O cara foi teu pai. O meu pai. Logo depois quando a gente começou a se conhecer mais. Eu descobri que ele nasceu no mesmo dia que eu. 5 de julho. E ele era um cara muito sozinho. E eu como era novo na cidade também era sozinho. Então a gente ficou muito amigo. Muito, muito. Nessa fase da dieta a gente estava muito brother. A gente fazia tudo junto. Ele até me pegava na escola. Ele passava de moto, me pegava. A gente ia, marmitava, ia para a academia junto. Voltava, me deixava em casa. A gente começou a fazer tudo junto. Virei um grande amigo dele. Maneiro. E logo depois ele virou chefe. Ele estava precisando de grana. Ele virou chefe de segurança do Boeing Astronomy. Começou a viajar com a gente por tudo quanto é lugar. Fazendo segurança. Porra, maneiro. Então a gente criou uma amizade muito grande. Até hoje eu falo com ele. Ele já voltou para os Estados Unidos. Então a partir dali eu comecei a entender o que é comer. Antes de tomar a esteróide. Entendeu? Eu tive um cara. Que deveria ser a sequência certa. Eu tive um cara que foi duro, mas foi certo, tá ligado? Comigo. Então ele falou assim, ano que vem. Ano que vem. Se você estiver na pegada ainda, a gente pensa nisso. Aí quando eu estou lá para 17, 18 anos. Aí tu desbloqueou a época. 16 para 17. Não, eu tomei estenoso alfa. Foi a primeira. Mas tua massa muscular subiu para cacete nesse meio período. Sim, eu ganhei uns 12 quilos. Sem tomar nada. Ou seja, só entrou mesmo com anabolizante quando tu já estava no outro patamar. Eu já tinha 3 anos de musculação, 4, sei lá. É o que não acontece para muitos. Tem várias pessoas que marcam consulta e elas sentam aí, nunca fizeram nada. Querem já sair tomando um monte de coisa e acham que vai tomar ainda. Tem isso. É, vai começar a musculação semana que vem. Isso. O que eu tomo? Já treina? Não, vou começar. É foda. Se você treina isso em busca de suplementos de ótima qualidade de confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante 129 reais de desconto, mais frete gratos para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.